O que você mais aproveitou da palestra do Luciano? A palestra foi muito proveitosa, principalmente na função de você te despertar assuntos que você já sabe, mas que você fica escondido e não tem aquela coragem de você realmente tomar a iniciativa. Então, para mim, esse foi o ponto que mais me despertou a atenção. São assuntos que a gente já sabe, que já conhece, que estão no nosso dia a dia, mas ninguém tem realmente a coragem de tomar a iniciativa e mudar a atitude, mudar de situação, mudar de vida. Essa é o que mais me despertou. Como é que você vai fazer uso disso no seu dia a dia do trabalho e compartilhar esse aprendizado? Esse é o mais difícil, que é o tomar a decisão. Esse é o ponto mais difícil. Aqui é onde a gente passa a refletir e é isso que a gente tenta, vendo uma palestra dessa, fazer isso. Refletir e tomar atitude, dividir com as pessoas que estão ao nosso redor, que trabalham conosco, essa situação de vida. Agora a gente precisa deixar o blá 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 de lado e agir.